Música As contradições dos muitos Brasis dentro de uma mesma casa. Que horas ela volta é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Bora! Fica me olhando. Olhando. Nada comigo. Eu nadar, eu tenho maior pra nadar. Era uma vez uma casa de classe alta paulistana em que viviam seus personagens habituais. Pai, mãe, filho adolescente, empregada quase da família, quase mãe do filho adolescente. Ele é da vozinha dele, ele é muito bonitinho, ele é muito engraçadinho. Ah, até ela aprendeu a lavar as orelhas. As vésperas do vestibular, Jéssica, filha da empregada Val, chega para ficar hospedada na casa. Tem um quê meio modernista a casa, né? É a partir de sua presença que começam a se produzir os constrangimentos de classe, típicos de nossa estrutura social mal resolvida. Esse suco aí é de quê? As barreiras invisíveis da casa, que separam a cozinha da sala e vetam a piscina aos empregados, começam a ser testadas e contestadas por Jéssica. Que horas ela volta é a crônica de um país que vinha se transformando nas últimas décadas. Uma crítica social carregada de acidez e humor, mas principalmente cheia de esperança. 68 pontos! 68? Jéssica passou no vestibular! Eu recebo hoje Camila Mardila e Michel Joelsas do filme Que Horas Ela Volta. Muito bem-vindos! Muito obrigada pelo convite! Ai, que bom ter vocês aqui. Eu queria começar sabendo como vocês estão. Como vocês estão depois de tudo isso que a gente atravessou aí nos últimos tempos? Cara, vou te falar que eu tô bem agora, assim, mais tranquilo. Vacina, vende, sabe? Mas passei por momentos pessoais bem intensos, difíceis, mas pessoalmente até que foi bom. É? É. Difícil, mas bom. Muito bom. Ai, no momento, eu acho que eu tô começando a retornar pra vida, assim, né? Acho que a coisa de voltar a trabalhar aos poucos também faz muita diferença, porque esse período todo fora dos sets, fora do teatro, fora do grupo, fora do convívio social, que é uma coisa que eu acho que aconteceu pra todo mundo nas suas diferentes formas, mas foi a gente perder um pouco o parâmetro, assim, das coisas, né? Acho que todo mundo em algum ponto pensou, será que eu tô ficando louco? Será que eu tô... que isso é isso? Que o que eu tô sentindo é válido, não é? Porque, enfim, acho que o convívio faz com que a gente ganhe muitos contornos, né? Pra também se regular. E a ausência disso foi, assim, montanha-russa de emoções. Acho que qualquer um pode se identificar com isso, né? Mas voltar aos poucos a trabalhar agora, sem dúvida, tem me dado um eixo novamente, sabe? Bom, queria saber como vocês chegaram nesse projeto. Vocês fizeram testes? O que a Ana queria de vocês no teste? Contem pra mim como vocês chegaram, como foi? Ai, eu lembro que eu morava aqui no Rio e aí eu peguei um ônibus na madrugada, amanheci lá em São Paulo e eu já fui, assim, tipo, minha concepção de Jéssica. Claro. Porque eu vou chegar lá, vou fazer o teste e aí imediatamente vira embora novamente pra cá, porque tava com compromisso aqui. Então pinguei lá, foi a primeira do teste pela manhã, tinha lido o roteiro inteiro, o que é uma glória. Ah, uau! Que incrível! Uau! Raro! Raríssimo! É raríssimo, eu particularmente acho primordial, assim. E, inclusive, nesse teste fez muita diferença. Que legal! E aí eu cheguei no teste e a Ana não tava nem um pouco afim de me ver, eu era meio café com leite, assim. É. Ai, essas coisas são tão interessantes. Mas a questão de eu ter lido o roteiro todo, eu tinha uma visão que eu acho que encaixou muito ali com ela e ela conta que foi uma coisa imediata, que depois, enfim, ao longo dos testes ela comentou como que eu fui direto ao ponto do que ela achava que era personagem e que nem ela tinha ainda exatamente uma compreensão disso. Então, o casamento foi muito imediato. Que demais! E vocês ficaram super próximas depois, né? Ficamos, somos muito amigas até hoje. Que demais! E o que que ela queria de vocês, assim? Você chega com isso e traz pra Ana uma visão que ela ainda não tinha e o que que ela vai pedindo de Jéssica e o que que ela vai pedindo de Fabinho logo nesse início, assim, pra vocês? A Ana é muito, assim, eu acho, eu admiro muito o processo criativo dela porque ela dá muita liberdade pra gente criar, ela fala isso abertamente, né? O roteiro termina com um ator criando e colocando, assim, ela confia muito, muito na gente pra terminar esse processo criativo. Eu até lembro a cena do que horas ela volta da piscina, no Baseado. A gente chegou no set, a Ana falou, tem os pontos principais da cena, vamos fazer o ensaio rodado, a gente fez. Ela falou, tá bom, é isso, só que vocês fizeram em sete minutos. Ela deixou a gente improvisar sete minutos direto pra chegar na cena e passar, é isso, vocês criaram o que precisava ali, agora eu preciso de um minuto e meio, senão vai ficar grande o filme. Tem algumas cenas que ela conta, tem essa história, na despedida da Helena, que é a personagem da Helena, albergaria da Regina. Quando a Regina tá fazendo as malas. Sei. E aí, elas ficaram vinte minutos improvisando, elas ficaram curtas, entendo, improvisando, né? Não corta, deixa esse primeiro take sujo de tudo. Que delícia. Ela até chega a falar, assim, em algumas entrevistas e conversando com a gente, que ela se interessa pelo ator-autor. Então, por mais que ela seja roteirista, o que é muito lindo de se ver, assim, que ela tem a estrutura ali tão amarrada, é tudo tão no seu lugar que a gente improvisa, improvisa e a gente cai no texto dela de novo, assim. A Jéssica, quando ela se apresenta pra família, ela fala que ela teve um professor de história que a ensinou a ter uma visão crítica. E aí, o Fabinho, depois, conversando com a Val, a Val pergunta o que você achou dela. Ela lhe fala, ah, achei ela muito segura de si. Você tinha consciência, você, Camila, tinha consciência de que a Jéssica representava um Brasil em transformação. Sim, sim, sim. Talvez as pessoas já possam até ter ouvido a Ana comentar em umas entrevistas que ela fala bastante de uma transformação que o roteiro passou ao longo dos 20 anos que ele foi escrito. Uau! 20 anos de quando ela teve o primeiro filho e se deparou com a questão da babá, na classe social que ela habita ali, essa cobrança por um lugar de ter uma babá, de como isso funciona e tal. Ela começou essa história aí. Inicialmente, tinha a questão da maternidade, porque era o que ela queria falar, a babá que veio e tal, mas a Jéssica reproduzia, ela vinha trabalhar como manicure ou reproduzia o trabalho da mãe, e ela reproduzia um ciclo, que é essa figura que socialmente está condenada a não ter possibilidades. Ela está um pouco condenada ali a repetir os caminhos que já foram traçados para ela. Isso é muito desolador, enfim. Em algum ponto, em algum momento, ela começou também trabalhando o roteiro, indo em laboratórios, encontrando pessoas e o Brasil mudando muito, ela foi se deparando que a Jéssica já poderia não ser essa figura, sabe? Isso foi muito lindo, assim, de... É lindo de ver no roteiro. Eu, particularmente, me sentia muito inspirada porque eu sou de Brasília, estudei na UNB, e a UNB é uma das primeiras universidades que assumem a política de cotas, que tem lá no comecinho, né? Do governo Lula e tal. Tem uma grande amiga, melhor amiga, que ela é a história da Jéssica, assim. Então, eu tinha essas pessoas em mim, assim, e a admiração por elas e... E esse sentimento de algo que pode melhorar, de algo que, assim, a gente tem um caminho a traçar, que é de esperança, de otimismo, assim. E o filme foi feito nessa chave, nesse momento. Eu lembro da Ana falando em entrevista também, a câmera não era na cozinha. O filme não se passava dessa perspectiva antes. A história, acho que tinha um momento, ela passou desses 20 anos, a família para a Bahia e a filha, por estar próxima, estaria... Mas era uma história da família, né? Da família. Depois que... Ou seja, teve que ter essa transformação no Brasil para a arte também reproduzir o que tem de necessário da nossa sociedade para ser colocado ali. É muito bom olhar o filme em perspectiva, assim, porque, de uns anos para cá, a gente tem caminhado na mão inversa de algumas conquistas que foram feitas no Brasil, assim. Sobretudo, políticas públicas. Então, embora algumas coisas sejam irreversíveis em termos de compreensão de como pode funcionar isso aqui e de luta para que aquilo se construa, não só se mantenha, mas que siga se construindo, algumas coisas estão sendo destruídas. Então, tem esse lado de que a gente não vai... que a gente vai seguir resistindo e lutando para essas coisas, mas, ao mesmo tempo, tem também uma... uma andada para trás, assim. e que perde, perdemos todos nós e perdem essas pessoas que, no momento que puderam acreditar que era possível, sem condições, sem políticas públicas para isso, as coisas não têm caminho para seguirem se dando. Então... Certamente, você gera um gap ali geracional, de, sei lá, dos últimos quatro, cinco anos, especialmente. E... porque é o tempo do Enem que não aconteceu com a questão de você não ter tido acesso à sua educação em casa, porque não tem internet, não tem um computador, a escola não está funcionando, tem que trabalhar, está... Enfim, tudo muito difícil, assim. e aí a educação volta novamente para um lugar de luxo. Quem pode estar se dando ao luxo de estudar nesse momento? É, a educação volta a ser um... um meio de ascensão da elite. Sim, como sempre tinha sido até então. É, sim. A Jéssica vai rompendo as barreiras invisíveis daquela casa, quando ela senta na mesa dos patrões, ela vai estabelecendo isso. Já o Fabinho, a gente vê o Fabinho... O Fabinho vai revelando essas contradições dessa ordem social através dos afetos. A partir dos afetos, a gente vê a relação dele com a Val. Ele tem com a Val muito mais carinho e confiança do que tem com a própria mãe. A Bárbara tem ciúmes, mas também quando vocês se apresentam, é a famosa Jéssica, é o famoso Fabinho. Então, o que que... Vamos falar um pouquinho, como vocês sentiam na construção ali dos personagens e nos pensamentos de vocês sobre o Brasil e essas questões, que essas coisas iam se dando nos personagens e aparecendo em cena? O Fabinho, ele tem uma ingenuidade que acho que quando a Jéssica chega totalmente consciente, estudada, uma raça de correr atrás que ele não tem, dá até uns ciúmes, dá uma discrepância, dá um contraste muito forte. Ele é ingênuo, ele diz que minha mãe diz que tem um rato na piscina e ele ali, não sabe se acredita ou não, muito num mundo protegido, tem uma ingenuidade, fica com ciúmes da Jéssica. Você mesmo falou o que achou dela? Achei ela muito segura de si. E isso vem desse desdobramento de afetos que estão por trás. Minha mãe não está aqui comigo, minha mãe vai trabalhar. tem uma outra pessoa que eu considero afetuosamente mais minha mãe do que minha mãe, a pessoa que eu vou chorar, a pessoa que eu vou abraçar, essa pessoa. Só que aí chega alguém que fala, opa, chega a Jéssica, essa pessoa começa a preencher o lugar que o Fabinho... E vem tudo, vem uma certa imaturidade do Fabinho, que acho natural. Ele foi muito super protegido por todo mundo ali. Olha a forma que a Valt cria. Ele é virgem com 17 anos, janela, boca, porta, campainha. E é isso. Ele é virgem com 17 anos. Limpá as orelhas, menino. É, 17 anos e ele é aqui, muito carente. E do nada chega alguém que tem consciência de classe, que tem noção de um Brasil. E acho que esse contraste queria muito. Eu acho que a Jéssica, ela mais do que tem noção, ela vive as consequências de tudo isso. Então, está nela. Eu tentava o tempo inteiro estranhar as coisas. Quando ela questiona, onde você aprendeu isso? Mas é a mesa que tem, é onde eu vou tomar café. Você aprendeu nos livros? Quem diz que o mundo é assim? Se é quarto de hóspedes, por que eu não posso ficar no quarto de hóspedes? Claro. E se me convidou para ficar? Se me ofereceu sorvete, eu vou comer sorvete. E é impressionante como... Mas a Bárbara, né? E a gente presenciou isso muito na Bárbara e o doutor Carlos. Porque ele também está mais quieto ali, mas ele representa algo de muito podre. Nossa! Vamos falar disso um pouquinho? Muito podre. Porque a gente tem essa figura, né? Tem uma cena de vocês dois que ele fala que ele resolveu parar de trabalhar porque diziam que ele era muito genial. Gente, olha... Não tenho palavras. Improvisações de Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli, gente. A Ana fala, os meus melhores textos são o Lourenço que fez. Nossa senhora! Ele é brilhante. A Ana pediu para ele escrever. Eu vou chegar na história dessa cena. Não, é brilhante. Porque a gente tem esse personagem ali um pouco encantado. A maneira como ele vai olhando para a Jéssica. Diferente de como o Fabinho olha. Diferente... Isso é muito lindo também. Porque cada um daquela casa olha para a Jéssica de um jeito. E se diz mais sobre eles do que sobre ela. Sem dúvida nenhuma. Por isso que é tão brilhante esse filme. É um retrato do Brasil. Principalmente naquele momento. E não muito diferente agora. Mas muito diferente também em outros aspectos. Pelo que a gente já falou aqui. Dos avanços e dos retrocessos. Mas esse personagem do Lourenço, do pai. Ele tem um momento que acontece um assédio sexual. E que a gente não fala mais sobre isso depois. Tão velado é esse assunto. Tão complicado é de lidar com esse assunto. Eu imagino que a Jéssica já passou muito por isso. Como todas nós. Todas nós. E especialmente pelo lugar que ela ocupa. E que isso pode ter acontecido em diversos momentos. Eu fico até pensando o que foi fruto desse filho que ela teve. Muito louco. Porque quando a gente fez esse filme. A gente não falava desse assunto. Pois é. Não então. A gente não falava essas coisas. O assédio, os caras e tal. Mesmo a gente tendo uma equipe majoritariamente feminina. Com essas personagens femininas. Que são o que são. Muito nos filmes da Ana. Que geralmente os caras são meio umas pamonhas. Aham. E as mulheres é que são. E as mulheres são quem tocam ali a história. Grande Ana Muilaert. E aí. E aí. A gente não. Mas a gente não tinha esse vocabulário. Havia uma dúvida sobre o pedido de casamento. Muita gente gostava. Muita gente não gostava. E a gente cogitou nem filmar. Não. Vai mudar aquela cena. A Ana. Não gente. Mas eu quero filmar. E a Ana ali bancando. Eu falo. Pô. Eu também gosto. Vamos lá. E aí ela deu essa tarefinha. Pro Lourenço no dia anterior. Ele é brilhante gente. Lourenço. Você vai inventar um jeito de pedir ela em casamento. E eu sem saber o que ele ia fazer. Não sabia nem se ele ia chegar a pedir. Eu só tava ali. E ele ia conduzir a cena. E eu tava ali. Tô aqui pro que der e vier Lourenço. Que delícia gente. Fomos de primeiro take. Que maravilha. De repente ele começa. Você acredita em vida? E eu já assim. Meu Deus do céu. O que que o Lourenço vai falar? Maravilhoso. Você acredita em vida após a morte e tal? Falei. Hum. Como assim? E tal. E aí. E ele pede. A gente tremia. Que eu lembro que a Gabi do som falou. Gente. O som não valeu muito. Porque o coração do Lourenço tá assim ó. Ah. Valeu. A gente passa uma vida para as coisas acontecerem. Gente. Quer casa comigo? Quer casa comigo? Casa comigo. Eu te lhe aguanto se quiser. E eu ali sem saber? Porque é complexo para a Jéssica, né? Ela fica... Ela não é alguém que também está num lugar de empoderamento, de tipo... Claro. Mas por isso que eu... Sabe? Ela não pode detonar tudo ali. Ela está à mercê de toda uma situação. A mãe dela depende daquilo. Por isso é um assédio. Esse é um lugar desconfortável para todos nós. Que mesmo falando disso, quando a coisa acontece, parece que a gente nunca consegue desfazer na hora que acontece. É muito difícil. A gente está trabalhando para desfazer na hora que acontece. Está trabalhando com isso. É ou não é, mulherada? Aqui nós temos... Quero ouvir a voz das mulheres desse equipe aqui. Gente, é... E ela... Como isso gera um... Um nó, assim, na gente, né? E essa cena, então... E ela ficou. A gente fez a versão sem o pedido de casamento também, mas foi tão brilhante. A aproximação física que ele faz na cena. Ele se ajoelha brevemente. É maravilhoso. É um desconcerto para ele também. Não, era brincadeira. Aí ela escolhe rir, né? Fala, vamos rir, né, gente? Vamos rir, que é o que tem. Para encerrar esse encontro delicioso com esses dois atores aqui, eu gostaria que vocês me dissessem qual é a cena preferida de vocês no filme e por quê. Eu sou apaixonada por várias cenas e a gente já citou várias, né? A do casamento. Eu sou apaixonada pela do casamento. Tem que ser uma só. Mas eu vou ter que ir com o clássico, que é a Val na piscina. Eu ia falar essa também. Essa cena é, nossa, eu vejo a minha mãe, eu vejo, sabe, comemorando a vitória junto, de um lugar que nunca imaginou que você pudesse estar na vida, assim, né? Que parece tão impossível, tão... Eu vejo minha mãe muito ali, assim, e aí eu me emociono, inclusive na metalinguagem da coisa, porque esse filme representou muita coisa para mim, né? Então, a vibração da minha mãe foi muito ela se sentir na piscina comigo dando notícias, assim, olha esse filme, e estreou, enfim, e olha essa história, enfim, tudo que ele acabou representando para mim fez com que minha mãe se sentisse entrando na piscina, assim, isso foi sensacional. Oi, mãe, eu estou ligando para dar boa noite. Estou ligando para dar boa noite, para dizer que eu estou muito orgulhosa de tu. Agora, adivinha onde é que eu estou. Estou... Ó... Estão rindo, ó... Estou dentro da piscina. É... Eu estou... Eu estou muito feliz. Vê-se? O cheiro. Ó... Mãe, ele ama. Ó o cheiro. Michel, você tem que escolher uma. É, a piscina clássica. É que essa é quando a Regina casa é brilho, olho. Fica com essa, então. E ela fala, eu posso. Ela vai buscar a Jorge. E com... De avião. Sabe? Vou mandar de avião. Sabe? A gente vai mudar. Entendi. Vamos. Não vai ser fácil. Não sei como é que vai ser. Mas... É. Mas eu entendi mais ou menos para onde a gente tem que ir. Jéssica, agora que... Eu estou mais em casa. Que a gente está em casa. Eu estava aqui pensando. Vai buscar Jorge. Traga meu neto. Eu pago a passagem. De avião. Vai buscar seu filho. Mas tu é apressadinha, né? Já está querendo colocar o carro na frente dos bois, irmã. Tu vai cuidar dele, mãe. É. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu amei conversar com vocês. Sou louca por esse filme. Acho um filme que daqui a 10, 15, 20, 50 anos... Ele continua... Ele é um clássico. Ele vai ser sempre um filme muito importante sobre o Brasil. Sobre nós. Sobre as nossas relações. Nossas fissuras. Muito obrigada por vocês terem vindo. Amém. Um salve de palmas para eles. Palma de Deus. Muito obrigada. Olha aí os BenTVs do canal Brasil em seu habitat natural. Espera aí. O narrador chamou a gente de BenTV? Estou ligado. É porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente está o tempo todo falando... ... Tá, chega. Já deu.